Na realidade, eu ainda não decidi. A minha primeira reação foi de ir embora com o Ilha. Só que agora eu tô confusa. Então pensa bem, Joana. Uma decisão como essa pode virar sua vida de cabeça pra baixo. Eu sei, Fausto. Eu tenho que pensar muito mesmo. Doris, eu acho melhor a gente deixar a Joana sós. Nessas horas, o silêncio é o melhor conselheiro. Você vai indo na frente, sim, Fausto? Eu ainda tenho duas ou três palavrinhas pra trocar com minha amiga. Doris, por favor, Fausto, sim? Muito bem, Jo. Muito bem. Você está então disposta, não é? A abandonar a malhação para ir morar na ala dos empregados em um castelo distante daqui, perto do fim do mundo, não é? E o pequeno Bart, seu afilhado, hã? Por acaso, você pensou, você tem consciência do trauma que esta criança vai arrastar pelo resto da vida? Não. P-para com isso, Doris. Você só tá piorando a minha situação, não. E eu, Jo? Você, por acaso, pensou em mim? Nos meus sentimentos? O que é que eu vou fazer com esta droga desta academia aqui sem você, Jo? Hã? Você vai trocar a sua melhor amiga por um rélis professorzinho de quinta categoria, não é? Se não fosse pra casar com o príncipe. Doris, o príncipe é o menino. É, com o pai do príncipe, então, não é? Com o rei. Pelo menos não ficaria na ala dos empregados. Ficaria no arém, mas... Não, chega, chega. A sua cota de sandiços por hoje já se esgotou, Doris. Me deixa sozinha, vai. Eu preciso pensar um pouco. Está bem. Depois não diga que eu não lhe avisei. Está bem? Joana? Oi, Doris. Joana, acabei de saber essa grande novidade. Vim aqui pra te dar uma força, amiga. Olha, achei tudo de bom essa história de você largar tudo pra ficar com o William. A Sam, eu vou me casar com a Joana. Meus parabéns, William. É uma excelente escolha. É. A Joana é tão doce, meiga e jovem. Com certeza vai lidar muitos descendentes. É, mas o importante é que nós nos amamos. Eu fico tão feliz por vocês. Já sei. Eu vou pedir ao meu pai que dê vocês um palácio de presente. Muito obrigado. Mas eu não sei se eu vou aceitar. E eu não esperava uma recusa de você. Não, por favor, não fique ofendido. É que nós não sabemos ainda aonde nós vamos morar. Bem, se você não quiser um palácio, eu peço ao meu pai pra construir uma mansão. Seja o que for. Mas tem que ser namirado. O meu preceptor não pode ficar longe de mim. Esse é que é o problema. A Sam, eu não sei se eu vou voltar com você. Você tá querendo dizer que não vai ser mais o meu preceptor? Eu estou querendo dizer que eu estou numa encruzilhada. A escolha vai ser muito difícil. Pois eu exijo que você volte comigo. Bom, agora você não está se comportando como verdadeira monarca, né? É. Eu não tô. Na verdade, eu deveria mandar lhe prender pelo insulto. Você não merece a honra de ser o meu preceptor. Então você pode me dispensar logo do seu serviço? Não. Somou Elamira a Sam, está se comportando como uma criança mal educada. Como eu ainda não fui dispensado das minhas funções, acho que vou dar umas boas palmadas no traseiro real. Não ouse me tocar. Eu sou um príncipe exijo que cumpre as minhas ordens. Mas eu pensei que você era meu amigo. Vejo que eu me enganei. Você é meu amigo, sim. Meu pai lhe paga pra isso. Bem, então não me resta outra coisa a não ser a minha demissão. Você tem certeza que não vai mudar de ideia? Ai, Fausto. Tudo que eu queria agora era poder me dividir em duas. Uma partia com o William e a outra ficava aqui, do teu lado. É realmente... É uma maluquice. Passei a vida toda pensando em te procurar. Agora que você está aqui, do meu lado, a vida vai te levar embora de novo? Pelo menos agora. A gente sabe onde se encontrar, não é? Quero que você saiba de uma coisa. Onde você estiver, em qualquer lugar, em qualquer lugar, eu vou estar junto com você. Amém. 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 Amém.